Olha só essa técnica para conseguir proteger a nossa parede na área externa. Depois que eu aprendi isso aqui, nunca mais quero fazer reboco na minha parede. Assim, eu não preciso ter experiência e também eu consigo economizar e fazer um serviço bem mais rápido do que rebocar a minha parede. Quer aprender essa técnica de como você deixar a sua parede protegida, gastando um pouco com uma técnica incrível? Então fica nesse vídeo até o final, deixe seu like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Então pessoal, nós estamos aqui e eu quero mostrar para vocês uma técnica que está revolucionando a construção, para você poder evitar esse tipo de problema. Mas qual é o problema aqui? Parede na área externa, mostrando aqui o tijolo e pegando chuva, pegando sol e com o tempo esses tijolos aqui vão apodrecendo. Nós precisamos fazer o que? Proteger essa nossa parede com reboco que seria mais aconselhável. Só que muita gente não tem condições no momento de fazer um reboco ou até mesmo nem consegue pagar um pedreiro ou não consegue achar um profissional de qualidade. É claro que nós aconselhamos a fazer o reboco nas suas paredes, se você puder fazer um reboco aí, deixar tudo certinho, realmente vai ser algo melhor. Porque depois você pode fazer um revestimento, depois você pode proteger a sua parede de outras formas também. Só que esse método que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje, é um método para você não deixar a sua parede exposta, porque aqui está exposta a chuva, a umidade, a mofo, levar a umidade para dentro da casa e assim poderia ser o tijolo também. Então hoje eu vou te mostrar como você resolve isso aí, vamos lá. Não é um bicho de sete cabeças, tá? Eu já separei aqui o nosso material, porque nós vamos utilizar a argamassa para poder revestir essa parede aí e proteger ela. Só que eu quero passar várias dicas no vídeo de hoje, porque eu não vou passar uma argamassa, só argamassa pura na nossa parede, né? Nós vamos fazer um efeitozinho ali, deixar ela mais bonita e também deixar com uma cor para chamar mais atenção e não ficar aquele negócio cinza, né? Ou precisar ficar fazendo pintura depois. Vou colocar aqui, em média, 3,5 litros de água, porque algumas argamassas o fabricante ordena colocar aí de 3,5 litros a 4 litros de água. É mais recomendável utilizar uma argamassa AC2 para esse tipo de trabalho, tá? Ainda mais porque é uma área externa, beleza? E a argamassa AC2 também, ela contém mais aderência e mais flexibilidade devido à sua composição. Vamos lá agora fazer a mistura. E como nós estamos fazendo um efeito ali para poder fazer logo um acabamento, para a gente conseguir eliminar esse tipo de problema, tanto mais barato quanto também mais rápido possível, eu vou utilizar aqui um corante, tá? Da cor verde, um corante em pó, só porque o líquido ele não pega muita cor, né? É mais aconselhável utilizar aqui um corante em pó. Se você tiver uma parede grande aí, é bom você seguir um padrão. Por quê? Porque senão pode ficar tonalidades diferentes. Utilizar a mesma argamassa, o mesmo tipo de argamassa, e utilizar também a mesma quantidade do corante. Por exemplo, aqui nós temos 20 quilos de argamassa, então eu vou utilizar um pacotinho desse aqui do meu corante verde. Pronto pessoal, passados aqui os 15 minutos, nossa massa já está pronta, coloquei ela aqui para poder ficar mais fácil de pegar. Vou explicar uma coisa para vocês, se você quiser deixar uma cor mais escura, aí fica a seu critério, é só colocar mais um pacotinho desse nosso corante, tá? Então, foi um pacote de argamassa de 20 quilos para um pacote de 250 gramas aí do corante. Vou preparar nossa parede. Como que eu vou preparar nossa parede? Vou molhar ela primeiro, porque a argamassa, mesmo sendo argamassa C2, ela consegue aderir bem. Só que se ficar a parede muito seca, ela vai secar muito rápido e depois corre o risco de estourar. Hoje o tempo está nublado, então não vai secar rápido. Para começar, vamos começar sempre de baixo para cima. E aqui, vou passar primeiro uma camada, para a gente poder tampar os fundos de tijolos, e depois conseguir aderir bem. Aqui na parede, no tijolo, mas também serve para a parede de bloco, por isso que eu estou utilizando aqui o nosso pilar também, tá? Não tem problema passar no pilar, não. Aqui vai ficar mais ou menos com uma espessura de 3mm a 5mm, que já é uma espessura boa, para a gente conseguir proteger bem aqui a nossa parede. Essa primeira demão aqui, é para quê? É para que a gente consiga preencher todo o espaço dos nossos tijolos, tá? Para não ficar nada aparente. Porque nessa segunda parte agora, é a parte aqui da finalização, praticamente, desse trabalho, porque como eu falei para vocês, é um trabalho para a gente conseguir proteger a nossa parede, então eu não quero ficar perdendo muito tempo aqui. É claro, se você quiser fazer um trabalho mais elaborado, um efeito mais chamativo, aí eu tenho outros vídeos aqui no canal, até hoje eu mostrei para vocês como fazer um efeito aí na parede. Vou aproveitar e deixar o link na descrição, onde eu ensino a fazer aí um efeito com a própria argamassa, deixando aí tipo um efeito de pedras naturais. Então vamos aqui agora utilizar um rolinho desse aqui, que é um rolinho em cabelinho de anjo, tá? Olha como que ele é, você encontra aí em loja de material de construção, de pintura. Então vou utilizar um rolinho desse aqui, para a gente poder dar continuidade agora no próximo passo, que é bem mais tranquilo também. A gente não precisa esperar secar aqui não, tá? E da mesma forma, de baixo para cima, eu venho aplicando ele na parede. É bom preencher bastante aqui, para a gente conseguir ter uma boa camada aqui na parede também. Esse trabalho aqui, ó, fica tipo um trabalho chapisco rolado, tá pessoal? Então, tipo, é um trabalho que você consegue proteger a sua parede, mas de uma coisa que já realmente é feita. Tem nada, a gente está inventando nada, né? É uma coisa que realmente já é feita na construção, só que é com massa ali de chapisco, né? Areia e cimento, aqui não, aqui é só argamassa. Porque a argamassa também tem uma aderência, a gente consegue ter uma qualidade melhor. Enquanto estou aplicando, já deixa aqui nos comentários o que você está achando desse conteúdo. Faria um trabalho desse na sua casa também, para proteger o seu tijolo? Então, deixa aqui nos comentários o que você faria, qual cor você utilizaria. Eu estou utilizando um verde, mas qual cor você utilizaria na sua casa? Não se esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha comigo. Tenho certeza que um ensino desse pode ajudar muita gente. Então, é isso aí, pessoal. Finalizamos aqui, ó, essa etapa, tá? Já vou encerrar nessa parte aqui, porque eu acredito que qual o nosso objetivo aqui, não é a questão da estética apenas, né? Mas sim da proteção da nossa parede, do nosso tijolo. Aqui já está ótimo, você pode finalizar aqui mesmo. Passou o rolo, finalizou. Se você quiser fazer uma decoraçãozinha a mais, aí você pode vir com uma desempenadeira, tá? Passar ele aqui numa direção, para você poder fazer tipo grafiado aí na sua casa. Mas aí já é um outro assunto, né? Onde a gente pode entrar no próximo vídeo, posso fazer um vídeo para vocês falando sobre isso. É só você deixar nos comentários aí o que você achou desse nosso ensino, se você gostaria de ver mais dicas como essa aqui, beleza? Então é isso aí, finalizamos nessa parte aqui. Depois eu vou fazer um outro esquema, né? Utilizando também esse mesmo método, mas sem rolo, ali naquela outra parte da parede, beleza? No próximo vídeo eu vou falar mais sobre essa outra técnica, que também é bem diferente e vai deixar a sua parede tão linda como essa aqui. Mas aí, o que você achou desse ensino? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, deixe seu like, não se esquece, se inscreve no canal, acompanha aí, porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção, valeu? Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho